Quanto tempo leva para aplicar o Feng Shui? Quanto tempo leva para sentir as mudanças das harmonizações na sua casa, ter as transformações? Então, hoje vamos falar sobre tempo. A Emília, ela não é minha aluna ainda. Ela me acompanhou num evento, ela me acompanha nas redes sociais e ela mandou essa mensagem aqui. Hoje, comecei também o destravamento das energias aqui em casa. Comecei pelo banheiro da suíte e tinha me colocado esse objetivo pela manhã. Mas eu fiquei tão animada que à tarde eu dei continuidade fazendo trabalho no quarto. Coloquei de bobeira duas bolsas para vender pelo Facebook. E em menos de 20 minutos eu vendi as duas. Bora continuar que amanhã tem mais. Então... Ah, desculpa, Maria Cecília. É Maria Célia. Desculpa, Maria Célia. Ah, desculpa, agora já alinhou aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó. A Emília é uma pessoa que, assim como a Maria Célia, assim como a Lourdes, assim como a Vilma, assim como a Carla, como a Neide, como a Ivanete, ainda não são minhas alunas. É uma pessoa que está me acompanhando nas redes sociais, assistindo os meus vídeos, só que aplicando o que eu ensino, ela foi lá, assistiu uma aula minha, que eu falei de fazer as limpezas do local, ensinei a fazer as limpezas energéticas, ela foi lá e fez. Ela se colocou como objetivo de começar pelo banheiro. Se animou, viu que estava sendo gostoso, que estava, né, dando um ânimo, foi para o quarto, já colocou umas bolsas, já viu as bolsas que não estavam usando, colocou para vender e em 20 minutos ganhou dinheiro com isso. Ou seja, resultado em 20 minutos. Então, é possível ter resultados com o Feng Shui no dia seguinte? É, mas é possível ter resultados em 20 minutos. É possível você ter transformações imediatas na sua casa. Imediatas, imediatas. Com as quinas que vocês falaram ali, né? Teve alguém que falou agora há pouco, que colocou ali, corrigiu as quinas, né, da mesinha de apoio e acabou com as dores no corpo. Tem a Emília que fez as limpezas, né? E já conseguiu vender, transformar as energias da casa dela. E amanhã, na live de amanhã, eu vou estar falando sobre uma técnica de como ter as energias da sua casa transformada imediatamente, sem gastar nada, só com os móveis que você já tem na sua casa, tá? Essa é um tema que eu sou, assim, apaixonada. Uma das vertentes, um dos pilares do Feng Shui, que eu sou apaixonada. E eu vou estar ensinando para vocês amanhã na live das 3 horas da tarde, tá? Amanhã tem live às 3 e às 8 da noite. Mas nessa live das 3, eu vou estar ensinando sobre essa técnica que gera transformações imediatas na sua casa. Não é a limpeza, não é a coerção de quinas. É outra técnica, tá? Mas que gera coisas imediatas, transformações imediatas na sua casa. Do Feng Shui, eles vão ser diretamente proporcionais ao quanto você coloca de uma dessas fases aqui de intens... Opa, falei... De energia em uma dessas áreas aqui, em uma dessas fases, que é a fase da intenção. Quanto mais intenção vocês colocarem nas harmonizações, nas limpezas, nas observações de vocês, mais rápidos e mais transformadores vão ser os seus resultados na harmonização da sua casa. Eu garanto para vocês. Eu não estou falando para vocês deixarem de fazer a observação, deixarem de fazer a limpeza, deixarem de fazer a observação para fazer a intenção. Reparem bem nas minhas palavras, tá? Quanto mais intenção vocês colocarem nas suas harmonizações, nas suas limpezas e nas suas observações, maiores, mais impressionantes vão ser os resultados. E mais rápidos vão ser os resultados que você vai ter na tua vida. Eu garanto para você. As minhas alunas, a Maria, a Flávia, a Sebastiana, a Emília e todas as outras pessoas que aplicam, né? Que eu não estou falando o nome aqui, mas que aplicam com muita intenção são a prova viva disso. De que se você fizer uma coisa com muita intenção, colocar um cristal com muita intenção, fazer um envelope vermelho com muita intenção, fazer o equilíbrio dos cinco elementos com muita intenção, você pode ter resultados imediatos na tua vida, tá? Mas, 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 o que eu quero que vocês entendam? Resultado imediato não é uma coisa sustentável, né? Você tem um resultado agora. Isso não é garantia de que você vai ter resultado para o resto da sua vida. Você tem que continuar fazendo, né? Eu falei para vocês, o Feng Shui, ele é uma jornada. Eu harmonizei a minha casa? Harmonizei. Mas eu harmonizo a minha casa diariamente. Eu não harmonizei ela uma vez, e aí agora eu fico sentada aqui, ó, só colhendo os resultados. Vem a prosperidade, vem a saúde, vem a bom relacionamento, vem a tudo que agora a minha casa está harmonizada. Não, eu tenho que manter a minha casa harmonizada. Então, aí a gente vai para a pergunta do quanto tempo para aplicar o Feng Shui na sua casa? Vocês já viram que a gente pode ter resultados muito rápidos com a harmonização da nossa casa, e a velocidade desses resultados vai depender da sua intenção, na sua harmonização, nas suas limpezas, na sua observação. Em todas as fases, em tudo que você quiser, quanto mais intenção você colocar, maior e mais rápidos vão ser os seus resultados, tá? Mas agora, então, quanto tempo que leva para eu fazer toda a harmonização, Brunel? E aí, isso depende. Depende do caminho que você vai tomar para harmonizar a sua casa, tá? Se você resolveu, ah, beleza, gostei, vai ter resultados imediatos, quero aplicar o Feng Shui na minha vida, quero transformar a minha vida, quero transformar a vida dos meus familiares, então, vou tomar esse caminho aí, né? O que eu tenho que fazer agora? Então, agora, vou começar a ver um monte de vídeo na internet que fala sobre Feng Shui. Beleza, pode fazer, com certeza. Se você tomar esse caminho, provavelmente você vai demorar alguns anos para harmonizar a sua casa. Por quê? Porque na internet tem milhares, 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 milhares de vídeos sobre Feng Shui. As informações na internet, elas são aleatórias, né? Aqui eu estou falando, ontem eu falei sobre observação, hoje eu estou falando sobre intenção. Cadê a limpeza? Cadê a harmonização? Estão em outros vídeos, mas não estão necessariamente na ordem cronológica. Além do que, eu não sei se você sabe, mas existem diferentes escolas de Feng Shui. O Feng Shui, ele é uma tradição milenar chinesa, são mais de 4 mil anos de estudos. Ele foi originado lá na China e, ao longo dos anos, ele foi sendo passado de geração em geração. Várias pessoas começaram a ensinar o Feng Shui. Teve um mestre que trouxe para o Ocidente, começou a ensinar na Europa, nos Estados Unidos, Então, existem diferentes escolas de Feng Shui. Existe o Feng Shui adaptado aqui para a nossa realidade do Ocidente. A Rita de cá, você está me perguntando aqui, qual que é a minha escola? A escola que eu estudo e que eu ensino para vocês é essa escola adaptada à realidade do Ocidente, do mestre Thomas Lin Yun. Foi o que eu entendi que faz mais sentido. Por quê? Porque não adianta a gente estudar uma coisa que funciona na China, que é com base na bússola da China. A gente mora em outro hemisfério. A gente vive uma outra realidade. A nossa cultura é diferente. As nossas construções são diferentes. Então, eu resolvi estudar essa escola e é essa escola que eu ensino para vocês. Então, mas tem muita gente que não sabe, acha que Feng Shui é Feng Shui. Então, se eu ver o vídeo da Bruna ou se eu ver o vídeo de outra pessoa, de outra pessoa, é o mesmo Feng Shui que eu estou aprendendo. Não necessariamente. Talvez o Feng Shui que eu ensine para vocês é uma escola e o Feng Shui que outra pessoa ensine seja outra escola. Aí você vê eu falando aqui, ah, usa isso para tal correção. Usa isso para tal correção. Nessa correção, você coloca esse cristal. E a outra pessoa fala outra coisa. E aí você começa, mas quem que está certa? Quem que está errada? Por isso que você precisa definir. Às vezes, você escolher ver vídeos na internet vai mais atrapalhar do que acelerar o teu processo. É possível? Com certeza é possível. Tem muita informação e muita informação de qualidade. Graças a Deus, a gente está tendo um avanço na nossa tecnologia, até essa própria pandemia trouxe um avanço para a humanidade das pessoas poderem estar estudando online, fazer cursos online, muita informação de qualidade na internet, né? E até por muita gente estar começando a dar aulas na internet, fazer canais, isso exige que as pessoas se profissionalizem mais. Não é qualquer pessoa vindo fazer qualquer videozinho na internet que se sobressai. Se a pessoa não é consistente, se ela não traz um conteúdo de qualidade, ela não fica. As pessoas não assistem ela, porque existe muita informação de qualidade. Então, dá para aprender na internet? Com certeza dá. Mas, o teu processo, ele pode ser muito mais agilizado se você tiver um caminho, né? Se você tiver alguém que já trilhou o caminho, que sabe o caminho, que está lá, ó, desbravando, já desbravou e está falando assim, ó, venha por aqui, ó, que esse caminho aqui é o certo, né? Está aqui a minha aluna que acabou de dar um oi à Elisângela. A Elisângela, em dois meses, assistiu todo o curso, corrigiu o banheiro em área de saúde, corrigiu o banheiro no quarto da filha, corrigiu as situações no quarto da filha dela, espelho, corrigiu a casa inteira dela, área faltante, plantinha em cima do fogão que estava representando o elemento da água. Enfim, a Elisângela, aquela pessoa que, ó, arregaçou a manga dela e em dois meses ela harmonizou toda a casa dela, seguindo um caminho, né? Eu já tinha esse caminho, eu já tinha trilhado o caminho e aí eu falei assim, ó, Elisângela, segue aqui, ó, aqui, ó, eu mostrei para a Elisângela, juntou a minha experiência com a vontade da Ângela de querer, da Ângela não, da Elisângela, é que a Ângela está embaixo da Elisângela, da Elisângela de querer fazer a coisa e aí, rapidão, ela harmonizou a casa dela, rapidão, muito mais rápido do que se ela tivesse tentado procurar vídeos na internet, até vídeos meus mesmo, né? Por quê? Porque os meus vídeos aqui na internet, eu sempre tenho que voltar, explicar o que é ti, explicar o que é baguá, explicar o que são as nove áreas, explicar as coisas mais básicas, porque tem gente que está chegando aqui pela primeira vez, tem gente que está chegando aqui, né, que sabe muito pouco ainda sobre Feng Shui, tem gente que já tem um nível um pouco mais avançado, então eu sempre tenho que alinhar, voltar, então as aulas, elas não fluem tanto, às vezes é uma hora de aula, que uma hora de aula dentro do curso, a pessoa avança assim, aprende a aplicar baguá, aprende o que é fluxo acelerado, aprende a corrigir, só que aqui, às vezes, demora uma hora para eu ensinar o que é isso, retomar o que é ti, que às vezes alguém não sabe, o que é energia chi, energia chá, baguá, o que é isso, o que é aquilo, e no curso não, são as aulas mais curtas, de 10 a 30 minutos, que avançam, quando a Elisângela estava lá na fase 3, eu sabia, que ela já sabia, tudo que eu ensinei na fase 0, na fase 1, na fase 2, então, as aulas eram muito mais dinâmicas, ela está falando aqui, super indico você, sua dinâmica é top, obrigada Elisângela, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Então, deixa eu responder uma pergunta aqui, da Rita de Caça, que pode ser a dúvida de vocês, com a escola do professor Lin Yun, você fez a adaptação, e criou o seu método OLI, certo? Mais ou menos, eu não adaptei nada, do método do professor Lin Yun, até eu nem poderia, porque ele é um mestre de Feng Shui, eu jamais poderia chegar e falar assim, não, isso que ele ensina está errado, jamais, 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 eu sigo a risca, o método dele, a escola que ele ensina, ele tem a escola de Feng Shui, que foi a escola que ele trouxe para o Ocidente, ensinou em várias faculdades, em várias escolas da Europa, dos Estados Unidos, tem um templo, tem dois templos dele, nos Estados Unidos, um na Califórnia, e um em Nova York, existem várias técnicas, existe o jeito dele de ensinar, mas, cada professor, tem um jeito de ensinar, eu tenho muitas professoras, que são minhas alunas, eu não sei porquê, mas existe alguma conexão minha, com as professoras, eu acho que, mais da metade, das minhas alunas, são professoras, professora de educação física, professora de artes, professora de direitos, professora de várias coisas diferentes, tem alguma professora aí, já para eu saber, se você é professora, eu não sei porquê, de alguma forma, eu atraio professoras, mas, quem é professora sabe, cada professora tem um jeito diferente, de ensinar as coisas, você, quando, 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 frequentou o colégio, tinha um professor que era um pouco mais sério, tinha um professor que era mais brincalhão, tinha um que ia direto ao assunto, tinha um que era mais duro, né, cada um adapta o seu jeito de ensinar, então, o método OLI, eu adaptei ao meu jeito de ensinar, a escola do mestre Lin Yun, mas adaptado ao meu jeito de ensinar, e o meu jeito de ensinar, foi, tentar deixar as coisas muito mais claras, simples, fáceis, para que qualquer pessoa, independente de idade, independente de profissão, apesar de eu atrair muitas professoras, mas independente de profissão, né, eu tenho alunas de outras profissões também, empresária, cuidadora de criança, empresária do... Aposentada, arquiteta, designer de interiores, personal organizer, enfim, a maioria é professora, a maioria não, muitas delas são professoras, mas também, independente da profissão, da pessoa, esse foi o método que eu encontrei, quatro fases, quatro passos, que qualquer pessoa consiga seguir, e harmonizar a sua casa, se sentindo segura, que eu realmente estou fazendo o que eu preciso, estou focando no que vai dar resultado, então, eu não adaptei o método dele, eu não teria nem, é, moral, para adaptar o método dele, eu ensino fielmente o método dele, mas do meu jeito de ensinar, que é o método OLI, tá? Então, o que eu falei aqui, as professoras, o que acontece, que eu atraio tanto a professora? Lidiane é minha professora, é minha professora? Não, é professora, a Roberta é professora, Renata é professora, a Geni é mentora, a Denise é professora, a própria Rita de Cássia, que me fez a pergunta, é professora, Solange é professora de Libras, então, eu não sei o que acontece, eu acho isso maravilhoso, mas eu vou ter que fazer uma pesquisa aí, para descobrir, por que que eu atraio tantas professoras? Mas eu fico muito feliz. E os professores, eu acho que, por já terem sentido essa dor, de ensinar uma coisa muito boa, para um aluno, e o aluno ir lá e não fazer, né, fazer errado, não prestar atenção, eu acho que elas entendem, então, as minhas alunas, professoras, elas são muito dedicadas, elas anotam, elas imprimem os materiais complementares, elas fazem, elas tiram dúvida, elas não têm medo de tirar dúvida, elas arregaçam, põem a mão na massa, então, eu gosto muito, né, das pessoas que fazem isso, porque eu quero que as pessoas tenham resultados, tenham muito resultados, com o método, né, existe muito, muito, muito vídeo, na internet, sobre como colocar cristal, como colocar o baguá, validar se o baguá está certo, se não está, se as áreas da casa estão identificadas certas, maravilha, eu ensino isso, também ensino, com certeza, absoluta, esse é o feng shui, né, eu estou aqui, para ensinar isso, para vocês, mas, mais, mais, me dói o coração, dá uma dor, assim, no coração, quando a pessoa, só quer saber, como aplicar o baguá, como colocar o cristal, é com 9 centímetros, ou é com 10, é com fio vermelho, ou não, quando a pessoa entende, faz com intenção, faz as limpezas, faz a harmonização, e aí ela quer aprender aquele detalhe, para ficar ainda mais impecável a harmonização dela, aí o meu coração canta de alegria, né, agora quando a pessoa só vem assim, ah não, eu entendi, entendi, entendi esse negócio aí, mas e aí, o baguá está certo ou não está? Mas e aí, o cristal é com 9 centímetros, ou é, posso colocar com fio vermelho, ou pode ser outro, né, me dói o coração, hoje é dia das mães, quem é mãe, eu acredito que entenda o que eu estou falando, né, às vezes você vai lá, orienta o teu filho, fala assim, ó, faça assim, faça assado, aí o moleque, que a menina vai lá e faz outra coisa, não faz o que você falou, e você vê o teu filho errando, vê ele indo para o caminho errado, não tem o que você faça, você não pode obrigar, você pode orientar, mas você não pode obrigar, e aí dói o teu coração, né, hoje dia das mães aqui, sei que tem muita mãe, muita avó, e eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que deva doer o coração, você orientar o teu filho, e ver mesmo assim a pessoa indo para o caminho errado, e eu como professora de Feng Shui, me dói o coração, quando eu vejo, quando eu falo para vocês, olha, foca na intenção, foca nisso, foca naquilo, e vocês, não, mas meu baguado está certo, ah, mas o cristal, ah, mas me ensina rápido a fazer um envelope, que agora eu preciso saber do envelope, eu preciso disso, eu sei que eu preciso disso, essa outra parte eu vou fazer depois, aí eu, não, me escuta, eu sei o caminho, eu estou aqui para te mostrar o caminho, eu oriento pessoas todos os dias, e as pessoas têm resultado com isso que eu ensino, faz do jeito que eu estou falando, então, só levando para um lado, mas brincando aqui para vocês, aproveitando que é o dia das mães, porque vocês que são mães, com certeza tem muita propriedade para me dizer, como dói o coração, vocês orientarem a pessoa da coisa certa a fazer, do jeito certo a fazer, e a pessoa ir lá e fazer do jeito errado, então, isso é o Feng Shui, então, quanto tempo para, resumindo, 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 né, quanto tempo para você aplicar o Feng Shui na sua casa? Depende, depende do caminho que você vai tomar, se você resolver procurar vídeos na internet, provavelmente vai demorar alguns anos, tá, para você conhecer a pessoa, se você seguir uma pessoa, ou várias pessoas, conseguir se achar no meio de um monte de vídeos aleatórios, onde a coisa não caminha, onde a pessoa sempre tem que retomar, os conceitos básicos, o que é o ti, o que é o chá, o que é o baguá, né, e aí não caminha, e não caminha, nossa, mas isso eu já ouvi ela falando, isso eu já ouvi ela falando 30 vezes, meu Deus, mas ela vai falar de novo sobre isso, e tem que falar, porque na internet a gente não tem controle, ontem eu fiz uma live, e hoje, quantas pessoas já assistiram essa live? 600, 700 pessoas? Então, como é que eu vou saber dessas 700 pessoas, qual que é o nível de conhecimento que ela tem sobre o Feng Shui? Eu não posso presumir que ela já sabe o que é o ti, que ela já sabe o que é o chá, eu tenho que explicar do básico, porque a nossa informação aqui na internet, ela é dissipada para muitas pessoas, então eu sempre tenho que retomar, né, e por isso que as coisas acabam, às vezes, ficando um pouco mais morosas, o processo acaba demorando um pouquinho mais, então, você consegue harmonizar com as coisas que tem na internet? Sim, tudo que tem dentro do meu curso, tem no meu canal do Feng Shui, no meu canal do YouTube, no meu canal do Facebook, no meu canal do Instagram, só que de forma mais aleatória, dentro do curso, tá passo a passo, agora você foca nisso, eu falo para minhas alunas, que a única preocupação delas é, fechar o olho, e seguir o que eu falo, assistir a próxima aula, assistir a próxima aula, assistir a próxima aula, essa é a única preocupação delas, não tem que ficar se preocupando, ah, será que agora eu foco nisso, será que agora eu foco naquilo, não, eu vou te orientar, né, então, o que vai demorar anos, você procurando informações aleatórias, pode ser muito, pode ser um atalho muito mais rápido, que saia mais barato, né, porque tempo é dinheiro, então, você economizar esse tempo, tentar brincar de erro e acerto, você acaba economizando muito dinheiro também, indo pelo caminho que alguém já trilhou, então, como eu falei aqui, a Elisângela, em dois meses, ela harmonizou a casa dela, né, mas é o que eu falei para vocês, ela harmonizou a casa dela em dois meses, mas isso não significa que a casa dela esteja harmonizada para sempre, ela vai continuar precisando fazer as limpezas, de tempos em tempos, ela vai mudar as ativações na casa dela, né, na época que ela começou a fazer o curso, o foco era um, talvez hoje o foco já seja outro, né, ela tem uma empresa, então, aí ela harmoniza a empresa dela, faz as ativações, uma época para melhorar as finanças da empresa, outra época para melhorar os relacionamentos entre os funcionários, entre os clientes, outra época para atrair mais clientes, em casa, mesma coisa, uma época ela foca mais na harmonia com o marido, com a filha dela, na outra época, para eles terem mais saúde, né, porque a gente está passando por uma pandemia, então, tem que focar na saúde mental, na saúde física, na saúde emocional dela, da família dela, então, são as ativações, e você vai adaptando essas ativações, para os diferentes momentos da sua vida, quando você está num projeto, você quer focar naquele projeto, se tem alguém da sua família que está com algum problema de saúde, você vai fazer suas ativações focadas na sua saúde, você vai dar um foco maior para isso, então, harmonizar a sua casa, se você tiver o método certo, se você já tiver um caminho, alguém te guiando, em dois meses, você consegue tranquilamente, sem pressão, né, assistindo de boa, harmonizar em dois meses a tua casa inteira, mas você precisa entender, não é harmonizar a sua casa, e depois ficar lá de braço cruzado, só esperando, vem a mim, vem a mim, vem a mim, né, as limpezas, as ativações, vão ser para sempre, as reflexões, todas as fases, na verdade, observar, se você está tendo os resultados que você quer, por que que não está, ficar aberta, nossa, está gerando travas, está gerando bloqueios, eu mesma, fico muito atenta a isso, quando aqui acontece alguma coisa assim, por exemplo, as coisas estão fluindo bem na minha vida, né, que é o resultado do Feng Shui, e aí se começa a surgir assim, um negócio que dá errado, uma coisa que era para dar certo, não dá, começo a brigar muito com a minha namorada, começo a me sentir com a energia mais baixa, eu já tenho o meu olhar, a minha observação, a minha percepção, de entender, opa, tem alguma coisa errada, não é para fluir assim, e eu já sei observar dentro da minha casa, o que que pode estar gerando essas travas e bloqueios, que não são normais, e aí eu vou para as limpezas, ou para a harmonização, reforço as minhas intenções dentro da minha casa, né, então o Feng Shui é uma coisa que você pode fazer em dois meses, mas a manutenção dele, manter a sua casa harmonizada, é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida, e isso é maravilhoso, isso é incrível. Obrigado. 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 Obrigado.